Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo aqui no canal, chega logo deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação. Hoje eu vou falar sobre a doutora Delane que apareceu bastante revoltada no seu Instagram, falando sobre o medigo e se você quiser saber mais sobre o assunto de hoje, assista ao vídeo até o final. Eu vou chamar a vinheta e enquanto a vinheta está passando, vocês já sabem o que fazer, velho! Bom pessoal, a doutora Delane apareceu no seu story bastante revoltada, falando que não sabe como é que ainda estão dando palco para um cara nojento desse. Ela fala sobre o medigo, não sabe como é que tem mulher que ainda fica com um cara desse após ela ter destratado outra mulher em rede nacional, falando coisas inaceitáveis que aconteceu na relação entre eles dois. Quando eu falo do medigo, eu não preciso nem explicar mais quem é pois o Brasil todo já sabe quem é o medigo que ficou famoso após viralizar num assunto bastante polêmico. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, af, pelo amor de Deus, gente, para! Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Ah, credo! Ai, me julguem! A doutora Deolana apareceu falando assim logo após vazar um vídeo onde viralizou o mendigo na balada, dando uns beijos em uma digital influência, a Grazi Mourão, e também sendo tratado como rei, onde tem vários gações com várias garrafas de xandom arrodeadas do mendigo, e uma pessoa falando, esse é o cara, esse é o cara. Eu vou deixar o vídeo também pra vocês conferirem aí e depois deixar a opinião de vocês. É dele aqui, ó. Do cara aqui, ó. É dele aqui, é dele aqui, ó. Aí, ó. É dele aqui, ó. Do cara. Esse caso do mendigo despertou uma experiência. Não, 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 não. Esse caso do mendigo despertou uma atenção em mim Pra vocês verem que a pessoa só vale o que tem A gente só vale o que tem O mendigo era um cara de rua Onde não tinha nenhum amigo A não ser os moradores de rua que moravam junto com ele Eu não sei nem se o próprio morador era amigo dele Logo após o mendigo finalizar Vários empresários Várias mídias Vários famosos Digital Influences Todo mundo quer andar com o mendigo Mas o motivo todo mundo já sabe É só interesse Pois o mendigo está chamando bastante atenção Na mídia digital Na rede social E a galera quer ganhar visualizações em cima do mendigo E pegar um pouquinho dessa fama Eu quero ver Depois de tudo isso passar Se ele ainda vai ter amigo Arrudeado dele E dando a maior atenção a ele Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Então valeu! Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto